Olá, olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, 19 de julho. Hoje é comemorado o Dia da Caridade, também o Dia Nacional do Futebol e ainda o Dia dos Povos Oprimidos, ou seja, o dia de todos nós, né? Bom, agora são 12 horas em ponto, 12 horas. Hoje no programa nós vamos falar sobre essa relação de consumo. Às vezes, hoje eu vou contar para você como que nasce um programa como esse. Esse particularmente, esse tema, nós estamos trazendo hoje pelo seguinte. Recentemente, visitando uma página no Facebook, Onde Não Ir em Cuiabá, eu nem vou replicar a página aqui, porque é tanta reclamação que eu não quero depois, né? Aí bota o nome da empresa, aí tem que ouvir a empresa. O bom jornalismo é esse, né? Que ouve os dois lados. Mas essa página me chamou a atenção pelo seguinte. 100% das pessoas que lá estão reclamam do quê? Não reclamam do produto. Ah, a gravata que eu comprei não estava azul o suficiente. Alterno que eu comprei não ficou bom. Não. As pessoas reclamam do atendimento. Aí eu percebi o seguinte. O empresário pega, traz uma marca de sucesso, monta uma loja maravilhosa, com os melhores produtos, a vitrine fantástica, movelaria de primeira, produtos nem se fala, mas o material humano que ele coloca ali deixa muito a desejar. E se você visitar essa página, você vai ver ali que a reclamação é essa. É o garçom que ignora o cliente, é a atendente que quando a pessoa entra na loja, porque a loja tem uma marca expressiva e famosa, aí olha a pessoa assim, sabe? Pois não. Só falta perguntar. Tem uma loja ali que eu gostaria até, eu estou impelido quase de buscar e ir atrás do dono dessa empresa para perguntar, e aí, o que é? Você monta uma loja dessa e nada? Porque tem um monte de reclamação sobre uma única empresa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa relação. O que fazer? Eu até tentei trazer hoje um vendedor aqui, que ontem a gente até conversou, porque ele é um cara que gosta de vender. O cara gosta. E aí você encontra muita gente que gosta disso. E ontem eu perguntei para ele, mas vem cá, qual o segredo para ser um bom vendedor? Aí ele falou para mim o seguinte, o segredo é atender à expectativa de quem quer comprar. Entregar a ele aquele produto que ele quer. Eu vou oferecer muitas ofições, mas eu preciso atendê-lo naquilo que ele busca, naquilo que ele procura. E quanto mais agradável for nesse sentido, melhor vai ser. Ele falou, a minha vida está aqui. E eu acho que é isso. Quando a gente entende o propósito da vida da gente, e a gente entende que ali está o seu ganha-pão, ali está o seu dia-a-dia, a gente se entrega, a gente coloca o coração. Eu particularmente entendo que a minha missão aqui na Terra é essa, é comunicar, é ser um comunicador, uma pessoa que está aqui todos os dias. Então eu faço isso aqui com carinho. Aliás, eu quero mandar um abraço para o Márcio. Hoje eu estava no centro da cidade, encontrei o Márcio lá na Praça da República. Ele falou assim, olha, Luciano, vai se atrasar para o programa. Eu falei, calma que já vai dar tempo sim. Aí ele falou, manda um abraço para mim que eu não perco um programa. Então Márcio, muito obrigado pela tua audiência, pelo carinho. Faltou só uma foto, vamos tirar uma foto, faltou a foto. Mas é isso. Então entender o porquê você está aqui, entender porquê que o universo, porquê que Deus, porquê que as coisas conspiraram para que você estivesse naquela empresa, naquele momento. A gente percebe que parece que tem gente que consegue aquele emprego por necessidade. Não, eu preciso ganhar um salário. Então é qualquer coisa. Ele não gosta de cachorro, ele vai trabalhar no pet shop. Pet shop só tem cachorro. Gato. Mas é bichinho. Tem que gostar de bichinho. Tem que gostar de mexer com vidinhas peludas. Não pode... Ah, eu não gosto de bicho. Está fazendo o que lá? O cara não gosta de gente e vai trabalhar em uma loja vendendo. E lá toda hora vai entrar gente. Fazer o quê? Então daqui a pouco nós vamos falar em detalhes sobre isso, com muitas dicas. Vamos tentar achar o porquê desse comportamento. Bande Zap no ar 996-996035. É o telefone. Está aí a vinheta para você. É o telefone que você manda. Manda o quê? Vídeos, fotos, enfim. Participe do programa através do Bande Zap. Você pode mandar o quê? Uma sugestão de pauta. Mostra para a gente. Olha, aqui na minha rua está acontecendo isso. Vem fazer uma matéria aqui. Beleza. É o que você quiser. Mas é o seu canal de comunicação aqui com a Bande. É claro que a gente não consegue responder a todas as pessoas que mandam um oi, um olá. Obrigado. Estou gostando do programa. A gente agradece, tá? A todos vocês. Mas o objetivo mesmo deste canal de comunicação é, por exemplo, trazer vídeos como esse que eu vou trazer agora. Olha aí. Na verdade é uma foto, né? Na calçada. Olha aí o pessoal Wagner lá do Buracos MT que mandou. Na calçada e obstruindo a rampa para cadeirantes na esquina do Procon da Avenida do CPA. Vamos chamar o Procon para ver por que esse carro tem a carteira de motorista. Né? Olha a ideia. Agora é um carrão, né? É um carrão, né? Olha que bonito, hein? Imaginando, né? É uma caminhonete isso? O que é isso? Não, é mais. É um carrão. É um SUV? Ah, é da Toyota, né? Isso é caro, né? Isso é caro. Caríssimo. Agora, educação que é bom, né? Educação que é bom. Ai, ai. Calçada que virou estacionamento na Avenida Climação, no Bosque da Saúde. Ó, outro carrão. O que que está acontecendo, hein? O que que está acontecendo com a humanidade? Ó, você, dono do carrão aí, que não respeita regras de trânsito. Ó, 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 aqui, ó. Ó o tamanho do cartão vermelho. Cartãozão. Cartulinão vermelho para você. Não é nem cartão, tinha que ter uma cartolina vermelha aqui, ó. Desse tamanho. Que feio, né? Coloca de novo aí para a gente ver. Olha lá. Olha lá. Olha, olha. Papai estaciona em cima da calçada, filhinho. O que que é ali? Mitsur. É. Aí o cara vai na loja, ó. Tem que passar pelo estacionamento, porque a calçada tem um bonitão, com o seu carrão bonitão também, né? Ali. Esses dias um amigo meu disse que encontrou um cara com um carro, desses mega importados, e ele veio na Avenida das Torres, virou, entrou na Avenida das Torres, tal, saiu da Avenida das Torres, entrou na Avenida Itália, e o cara ali do lado. E uma hora ele parou no semáforo, e o cara falou, e aí, gostou o cara do carro? Gostou? O cara falou, não, eu estou vendo que os piscas não funcionam, né? É carrão, mas os piscas do seu carro não estão funcionando. Vai na concessionária que deve estar com algum problema. Aí o cara achou ruim. Ou seja, isso que é o problema. Quem faz esse tipo de coisa, quem para em cima da calçada, como esse cara aí, quem para lá, que nem o outro, cadê o outro? O outro é pior, porque o outro além de parar num local proibido, olha lá, ainda impede um cadeirante, por exemplo, de passar. Terrível isso, terrível. Vai falar com um cidadão desse aí para você ver. Ah, meu amigo, você ainda leva um xingão, né? Ao trazer a primeira reportagem de hoje, olha só. Uma jovem de apenas 15 anos de idade, 15 aninhos. Antigamente, eu estou quase velho, né? Quando você começa a falar antigamente, você já envelheceu, mas é isso mesmo. Mas antigamente, 15 anos era aquela idade que o pai levava a menina para o baile de debutantes, né? Era um sonho, né? Dançar a valsa, né? Ah, era um momento maravilhoso. Mas essa jovem não dançou a valsa. Ela foi detida e quatro rapazes também foram presos, olha, traficando drogas. Da onde? De Cáceres para Várzea Grande. Que maravilha, né? Ô, pessoal, vamos fazer um curso superior? Não, não, não. Vamos dar uma traficada aí que é mais fácil. Não, mas vamos arrumar um emprego? Não, não, não. Vamos arrumar um tráfico aí que é mais fácil. Agora estão todo mundo preso, o futuro acabado e nós vamos acompanhar a reportagem. Roda. A central de inteligência da polícia militar recebeu uma denúncia de que uma jovem de apenas 15 anos de idade vinha da cidade de Cáceres, aqui para o município de Várzea Grande, transportando drogas. A denunciante informou ainda que essa jovem estava vindo de ônibus. Diante dessa situação, a polícia se deslocou até a rodoviária para aguardar a chegada da menor. Quando ela chegou, a polícia então abordou essa jovem ali e encontrou com ela pelo menos um quilo de pasta base de cocaína que estava como uma espécie de barriga falsa, que estava por ataduras ao redor do corpo da jovem. Um outro rapaz, conhecido como Michel, iria buscá-la na rodoviária com uma moto. Essa moto que vocês acompanham nas imagens, ele iria buscá-la nessa moto e iria levar a jovem até uma residência ali no bairro Jardim dos Estados. Quando Michel chegou, a polícia então abordou o Michel, inclusive já prendeu o Michel ali no momento mesmo, e a polícia perguntou cadê o veículo preto, que a denunciante informou que faria a escolta da jovem com a droga. O celular dela tocou, e aí a polícia colocou o celular ali no vovó, e então descobriu que os outros estavam do outro lado da avenida Júlio Campos. São eles o André Luiz Macedo, o gordinho de apenas 22 anos de idade, também o Tiago Jarabarbosa de 24 anos, o Bruno Diogo da Silva Rondon de 19 anos de idade. Após isso, a polícia então conseguiu tirar essas outras três pessoas de circulação. A polícia foi então até a casa de um desses suspeitos, onde encontrou uma balança de precisão e também uma TV de 32 polegadas. A jovem informou para a polícia que receberia um valor de R$ 500,00 pelo serviço. A denunciante ainda disse para o serviço de inteligência que o Tiago Jardim, de 24 anos de idade, já realizava esse tipo de operação há muito tempo. Ele trazia a droga do município de Cáceres, pagava, inclusive, uma menor para trazer essa droga, chegava e distribuía aqui em Varzegrande e também na capital. Que triste, né? Fico imaginando para as mães, né? A mãe desses rapazes aí, que nesse momento está assistindo televisão. E aí não está passando a carinha deles só aqui no Conexão, não, né? Os outros programas também acabam mostrando, né? Olha aí, todos jovens, bonitões aí, poderiam estar estudando. Olha aí, ó, poderia ter aí um advogado, médico, engenheiro. Aí não, tem três presos, né? É, vocês sabem o que faz com a vida, né? Minha vida vale muito, minha vida vale muito. A menina ganhar R$ 500,00 para fazer essa barbaridade aí, ó. Se sujeitar, colocar um negócio, você viu ali, né? Uma barriga falsa ali, rapaz. Acho que a polícia achou ela através disso, né? Olha lá, e esse aí? Esse aí achou que estava fazendo, né? Ó, hoje eu vou fazer uma parada aí, olha lá. Aí todo mundo preso dentro do camburão. Coisa feia, né, rapaz? Que pena, que pena. É triste ver jovens assim, que teriam todo um futuro pela frente, mas infelizmente deixam... Né? Terrível, hein? Terrível. Três mulheres e um homem foram presos pela polícia militar de Vargas da Grande. Aliás, a polícia militar de Vargas da Grande, ó... Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns. Está trabalhando bastante o pessoal lá em Vargas da Grande. Ontem, depois da prisão desses meninos aí, dessa menor aí que estava com essa parada toda atada na barriga, né? A polícia fez essa apreensão, fez essa prisão aí de três mulheres e um homem. Eles foram presos na noite de ontem após denúncias de assaltos. Olha só. O grupinho se reuniu para praticar assaltos lá na cidade. A polícia bateu em cima e conseguiu tirar eles de circulação. E o Isaías Cardoso vai contar essa história para a gente. Eu estava no ponto de ônibus, aí eles passaram com o carro, parou na frente, o homem desceu, chegou até mim já com a arma apontada e pediu passar o celular. O relato é de uma mãe angustiada, que teve uma arma de fogo apontada para a própria cabeça e também para a cabeça da filha, de apenas dois anos de idade. Ficou chorando, assustada. O que uma mãe sente nesse momento? É um desespero grande, né? Com medo de acontecer alguma coisa com a gente, com a filha. E depois que eles te assaltaram, o que eles fizeram? Entrou no carro ligeiro e foi embora. E após diversas denúncias, a polícia militar em rondas pela cidade avistou este veículo na avenida Filinto Miller, no centro da cidade. Dentro deste carro estavam três mulheres e um rapaz. As mulheres são a Camila dos Santos, essa jovem de 25 anos de idade, a Michele, a Michele tem apenas 22 anos de idade e também a Mayara, essa jovem de camiseta rosa. O rapaz é o Adriano de Ávila, ele tem 33 anos de idade. A polícia acredita que em menos de uma hora, esse bando cometeu pelo menos três assaltos na cidade. Eles usavam uma arma de uso restrito para assaltar as vítimas. Com essa arma, a polícia encontrou também 11 munições intactas, além de diversos celulares e uma câmera digital. Adriano nega que realiza assaltos há muito tempo. Ele diz que se arrepende. Por que fazer a coisa errada se você tem a opção? Um minuto de bobeira, meu senhor. Foram mais de três vítimas? Foi um minuto, foram horas, não? Camila, prima da Michele, afirma que é a proprietária do veículo. Foi ela quem assaltou o menor no bairro São Mateus. Adriano diz que é amigo das acusadas, mas a Camila nega que conheça o vendedor de tapetes. O carro é meu, senhor. Eu estava dirigindo, só isso. O carro é seu. E a arma? A arma não é minha, não. Você trabalha com o que? Vendedor autônomo. Como? Revendo roupa. Você conhece o Adriano da onde? Não conheço ele, não. Ele diz que vocês são colegas. Além da cidade eu sou, conheci ele hoje. E essas duas meninas que estão com você? Minhas amigas. A gente tem três roubos na área de Varza Grande nesse meio tempo, mas pela quantidade de celulares que foram localizados, a gente acredita que não veio de agora, né? Teve mais outras situações ao longo do dia ou dos outros dias. A mãe com sua criança em colo, suspeitos que usam de arma de fogo, além de agredirem as vítimas verbalmente e fisicamente, são aí bastante violentos. A gente vê que só pelo fato de serem sexo feminino, elas não perdem nada aí na questão da violência e da coragem para fazer o roubo. As meninas já têm envolvimento com outras situações de crime, também informação de quadrilha, entre outras situações que elas já estão respondendo aí. E hoje, conseguindo fazer o flagrante desse crime, dos roubos cometidos na área. Acaba desse tamanho aí, chega perto de você, com a pistola daquela, né? Dá um grito perto de você, meu amigo. Você entrega até a carteira do vizinho, né? Você vai lá no vizinho pedir a carteira para ele. Vizinho, é uma carteira que eu vou entregar para o cara ali. Olha as moças aí. Tudo boazinhas, né? Agora, se você reconhecer, se você já foi vítima, como a polícia acredita que esse grupo estaria atuando já há algum tempo, e que o número de vítimas, então, pode ser um número considerável, se você foi vítima de qualquer uma dessas pessoas aí, procure a polícia militar, até para dar consistência ao flagrante e garantir que esse pessoal aí permaneça atrás das grades por um período considerável. Isso se... Hã? Cadê? Cadê ele? Isso se eles não... Peraí, peraí, peraí. Se eles não colocarem neles as tornozeleiras. É. Tornozeleira. Aí o que acontece? O cabo grandão ali, violento, terrível. Porque esse aí, ó, é aquele cabo daquele... Eu lembro do Bezerra da Silva, finado, né? Ô, saudade. Você com o revólver na mão, é um bicho feroz, feroz. Sem ele andar rebolando, até muda de voz. Você viu ali na delegacia como é que ficou? Fica pianinho, muda, fala... Olha, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não fiz nada, não. Eu sou trabalhador. Eu sou trabalhadorzinho. A moça, eu sou vendedorinha de louco, pai. Vendedorinha de louco, né? Todo mundo fica bonzinho, né? Agora, na rua, um pouco antes, arma na mão, tapa na cara, né? Mete a pistola na cara das pessoas, grita, ameaça. Então, não se engane. Não se engane. Não vamos nem falar que é lobo na pedra do cordeiro para não ofender o lobo. Porque o bichinho bonito é o tal do lobo, né? Isso é o capeta, né? Coloca ele lá. Aquela entrevistinha dele lá. Pega a entrevistinha dele lá na delegacia. A hora que ele entrevista o rapaz ali. Olha o comportamento do cabra. Olha lá. Tem umas erradas se você tem uma opção. Um minuto de bobeira, meu senhor. Um minuto? Foram mais de três vítimas. Um minuto? Foram horas, não? Você sabe qual foi o minuto de bobeira dele aí? Sabe qual foi o minuto de bobeira? Foi o momento em que ele foi preso. Essa que é a bobeira que ele está falando. Porque tem consciência. Ninguém bota uma arma na cintura, ainda mais uma arma de uma 9mm como essa ali, uma pistola de uso restrito do exército, com 11 munições. Você viu ali na imagem? Olha lá. Ninguém pega uma arma dessa com 11 munições, coloca na cintura e sai aí para dar um minutinho de bobeira. Para. A linha tênue entre o crime e essa linha, ela é muito tênue. É em casa. O cara pega a arma e fala assim, não, eu não vou, eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar. Quando passa a linha, meu irmão, ó, passou. E agora tem mais um, mais um. Casal foi preso em flagrante. Não pode nem falar que é usuário. 100 quilos de maconha. 100 quilos de maconha. Uma ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes da Polícia Judiciária e Civil na tarde de ontem em Vazia Grande. Prendeu um suspeito de 42 anos. Ele foi preso no momento em que embarcava para Rondônia com parte da droga. A outra parte foi localizada com a esposa do traficante. Menino de 26 anos estava lá na residência do casal. A ação resultou na apreensão de 101 tabletes de maconha. O casal foi conduzido para a Delegacia. Interrogados foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não temos imagem deles? A temos? Então roda aí para mim. O que que tem dentro? O que que tem dentro? Hã? Pode falar o que que tem aí. Fala rapaz. O que que tem dentro? O que que tem dentro? Maconha? Você pegou aonde? Onde você pegou isso aqui? Peguei comendo. Hã? Bem pesada a bala aqui. Provavelmente maconha aqui, segundo o suspeito. Daí mais um trabalho da Delegacia de Repressão. E a levar para onde, Robson? Para a Ariquemes. Ariquemes? Você pegou aonde essa droga aí? Peguei mesmo. É? Beleza. Então, você está preso por tráfico de drogas, tá bom? Você tem direito de permanecer em silêncio, tá bom? E todos os seus direitos vão ser preservados. É, foi informações passadas, né, via CIOSP, né, pra nós, dando conta desse transporte de droga. E aí, nós, a partir dessa informação, nós começamos a fazer as vigilâncias nas rodoviárias, porque a gente não sabia onde ele ia embarcar. Então, a equipe foi até a rodoviária e a hora que certificou o embarque dele, aí a gente conseguiu fazer a abordagem. Nós fomos até a residência deles, né, e aí a esposa dele, Franquio, entrado, e lá nós conseguimos apreender mais 50 quilos na residência, na posse dela lá na casa. Estava naquele balde ali, naquele balde de roupas, né, os outros 50 quilos. Os 50 quilos estavam aí no Praia de Quemes, Rondônia, e os outros 50 quilos estavam na residência, no bairro da Manga, lá em Vazagrande. Os dois agora vão ser autuados, né, o casal, por tráfico e associação ao tráfico. Essas informações via CIOSP, elas têm ajudado muito, né? Sim, sim, é de extrema importância a população continuar efetuando as denúncias, porque a partir dessas denúncias nós iniciamos a investigação, nós iniciamos a vigilância. 36272110, 36272110 é o telefone para você denunciar pessoas como esse cabra aí, ó, esse carinha aí, ó, olha a carinha dele, ó, gordinho, bonitinho, né, podia estar trabalhando. Porque não existe essa história, ah, eu estava num momento muito difícil, complicado para mim. Depois que eu conheci o Joel, eu não caio mais nessa história aí, não. Não tenha dó desse, não, eu estava desempregado. Gente, lembra do Joel? O Joel perdeu o olho, estava passando por necessidade, estava lá na casa da mãe dele, se ajuntou lá com a família, dorme na área, faz os biquinhos, é isso. A pessoa, quando tem dignidade e decência, não importa o que aconteça com ela, não importa. Ela não envereda para o mundo do crime. Sabe por quê? Porque essa não é uma opção. Não existe essa opção para quem é decente. Não existe opção para quem é decente de ficar pegando arma e sair lá na esquina, pegar velhinha, não sei o quê, pegar carteira. Para, isso aí é para bandido. Isso é para quem não tem nenhum comprometimento, não tem índole, enfim. Mais um, mais um que a polícia tira de circulação, no caso dois, né? No caso dois, é o casal. Vou falar em Joel, ele continua precisando de emprego, hein, gente? Você é empresário aí? Cadê? Tem imagem do Joel? Vamos colocar a imagem dele? Porque o Joel é um cara, olha, eu sou, eu fiquei fã desse cara aí. Olha aí, olha. Isso aí é um brasileiro. Isso é um cabra decente. Isso é um brasileiro que a gente tem que se espelhar nesse cara aí. Olha onde ele está morando. Na área da casa da mãe. Não tem, né? O Joel perdeu um olho durante um acidente de trabalho e aí não encontra emprego. Infelizmente, ninguém está contratando. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Sobre contratação, sobre trabalho e tudo mais. O Joel não arruma emprego. Chega lá, o cara olha no olho dele, vê que tem alguma coisa. Ah, mas você tem alguma coisa no olho? Ah, é, eu perdi o olho num acidente, aí o cara já não contrata mais. Ah, então o senhor volta aqui semana que vem. Eu ligo para o senhor. Não é aquela velha historinha, velha desculpinha. E aí não liga. E aí ele fica de bico em bico, de bico em bico, sustentando a família. Hoje ele está lá na casa da mãe dele. Eu tenho certeza, Joel. Eu quero mostrar a tua vitória aqui no programa, tá? Tenho certeza que você vai conseguir esse emprego. Mas, olha, como essa luz está iluminando aqui, tá? Eu tenho certeza que esse cara aí, ó, vai conseguir emprego sim. E nós vamos torcer por ele. Se você tem um emprego, manda um bandizap para nós aí. 9-9699-6035, que eu vou levar o Joel lá para você, tá? Tá bom? Vamos para o intervalinho. São 12 horas mais 27 minutos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo com a imagem do Joel aí. Daqui a pouquinho a gente volta. 12h28. Até já. Agora são 12 horas 30 minutos. Estamos de volta com Conexão MT. Quero mandar um abraço para o pessoal de Barra do Garças. Como é que é o nome do companheiro que está nos assistindo lá? Roberto. Ah, o Roberto. Tá aí, Roberto. Um grande abraço para você. Muito obrigado, viu, pessoal de Barra do Garças, acompanhando a programação da Band. Aliás, não só Barra do Garças, 130 municípios acompanham a programação da TV Cidade Verde em todo o estado de Mato Grosso. E é um número que, ó, vai crescer, hein? Vamos chegar em breve no 141, com certeza. E por falar em municípios, interior, deixa eu dar um giro aí pelas notícias do estado. Vamos começar aí com o site Portal de Sorriso, lá da cidade de Sorriso. Carreta tomba e cai com as rodas para cima. A PRF evita saque de carne. Olha aí, o condutor de uma carreta perdeu o controle ao fazer a curva na BR-163, no quilômetro 748, em Sorriso. E os policiais lá da PRF não tinham informações sobre como aconteceu o acidente, porém o motorista precisou ser socorrido pela Rota Oeste, a concessionária. Foi caminhado ao hospital regional sem gravidade. O veículo tombou, ficou com as rodas para cima na pista, ao lado da rodovia. E a polícia rodoviária teve que ficar lá para evitar o saque da carga. Nova notícia lá de Alta Floresta, nova notícia, está aí. É o site Notícia Exata de Alta Floresta. Um rapaz de 18 anos acabou sendo detido pela Polícia Civil de Alta Floresta, na região central da cidade. Com ele, olha aí, o objetivo era conseguir acabar com o ponto de venda de drogas que funcionava no endereço. Encontraram dinheiro, cigarro, carteira. Você viu que estava fazendo a festa, né? Uma farra lá. Um abraço aos amigos de Alta Floresta. Muito obrigado aí pela audiência também lá em Alta Floresta. Olha, vou trazer a primeira reportagem sobre o tema que a gente vai tratar hoje. Entre a venda realizada e a satisfação do cliente, existe um espaço a ser preenchido. O comerciante que consegue esse espaço e atende às expectativas, com certeza terá mais sucesso em seu negócio. Mas, mas, olha só, infelizmente, muitos consumidores ainda saem insatisfeitos na hora de fechar uma transação comercial. Roda o BT. O consumidor sabe bem o que quer e o que busca quando saem as compras. Qualidade, preço acessível e estou gostando. Acima de tudo, qualidade e preço, né? Se não tiver essa combinação dessas duas, desses dois, vai ficar complicado. Bom preço, qualidade, né? Essas coisas assim. Os lojistas também sabem o que tem de fazer para garantir boas vendas. É o chamado tripé da satisfação. Que produto que está oferecendo? É um produto com qualidade ou não? Isso, nas nossas pesquisas, é o principal item. O segundo item é o atendimento, por parte do vendedor, por parte dos colaboradores da empresa, da loja que está realizando o atendimento. Principalmente o item cordialidade. Existe a cordialidade ou não? E o terceiro item que o consumidor procura e possa satisfazê-lo ou não é o preço. Ainda assim, nem sempre a satisfação faz parte do pacote. E aí? Não volto mais para o local e às vezes nem leva a compra. E conforme a gente vê se o atendimento não está bem legal, a gente procura outra loja, outro lugar, né? Na atual conjuntura, com essa crise, então não adianta você vir aqui no centro, comprar aquela coisinha barata que não vai te ser útil, não vai servir para nada, na verdade vai acabar gastando dinheiro, né? Mas quando este tripé é alcançado... Ah, uma boa, a gente volta na mesma loja, né? Às vezes você paga até um pouquinho mais caro, mas pelo atendimento você acaba frequentando mais vezes o local. A gente fica satisfeito com o produto, quando a gente fica satisfeito com a compra, a gente sempre volta. E aí? Só tem uma forma. Preparação, qualificação, investimento nos colaboradores. Como formar o preço, como atender um cliente, como buscar um produto que realmente possa atender a demanda, a necessidade do seu consumidor, do seu cliente. E além disso, buscar novas ferramentas, novos caminhos para poder fidelizar e atrair esse cliente, produtos que possam fazer com que ele retorne, retorne para a sua loja. Eu confesso que eu não entendo essa história do mau atendimento. Num momento de crise como esse que o país passa, eu entendo que se eu sou o vendedor e alguém entra dentro da loja, primeiro, se ele comprar, é garantia de que o meu salário vai ser pago naquele mês. que o patrão vai faturar e, obviamente, vai ter dinheiro para pagar o meu salário. É garantia de que eu vou continuar empregado, porque o patrão vai conseguir pagar os impostos, conseguir pagar aluguel, todos os encargos, e que no mês que vem eu posso contar com aquilo para a minha família? É a garantia de que eu vou ter como trabalhar e atender as necessidades dos meus familiares nas datas especiais, aniversário, Natal e tudo mais. Eu não entendo como que alguém pode atender mal, alguém que vai garantir isso a ele. Mas como eu não entendo, então eu convidei pessoas que entendem desse assunto. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Conexão, o gerente de fiscalização, controle e monitoramento de mercado do PROCON, o Ivo Vinícius Firmo. Muito obrigado pela tua presença e bem-vindo ao programa. Boa tarde, boa tarde, Luiz Fernando. Também estou recebendo aqui, ela que é técnica de atendimento e relacionamento com o público do SEBRAE, a Liliane Moreira. Liliane, obrigado pela tua presença também. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. É mais comum, parece, do que a gente imagina essa questão do mau atendimento. Vou começar com a Liliane. Por que isso tem acontecido, Liliane? É possível a gente entender o que acontece, o que se passa? Bom, tem uma série de fatores que influenciam no atendimento, que vem desde a contratação, o processo de recrutamento e seleção. Então, muitas empresas contratam pelo conhecimento que adquirem, que a pessoa adquirem e pela sua habilidade. E na hora da demissão, ela vai demitir pelo comportamento. Então, é importante a empresa também analisar qual é o comportamento desse funcionário. Então, se ele tem o hábito de chegar atrasado, se ele tem a cordialidade, como a gente falou. Porque o processo de atendimento, ele é muito além do que é o tratamento que a gente dá às pessoas que estão chegando na empresa. O tratamento, ele é a abordagem que a gente dá no ato do processo de atendimento. A gente viu na reportagem ali que o cidadão falou, não, eu acabo então que eu não levo o produto. Exatamente. Porque aí existem também uma série de fatores que influenciam. Então, como é que está a disposição desse produto na minha loja? Como é que é o processo de venda, de marketing? Será que eu estou oferecendo um produto que tem no meu estoque? Então, são coisas que influenciam também. O ambiente que eu estou deixando para o meu cliente, a temperatura, ela está agradável? Como é que está a limpeza do meu ambiente? Então, são vários fatores que também influenciam nessa satisfação. Porque o cliente, quando ele vai buscar um serviço, ele chega com uma expectativa. E aí, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que superar a expectativa desse cliente. Então, com todos os processos bem definidos, a empresa pode sim chegar numa satisfação e daí surpreender o cliente. Ivo, o mau atendimento leva as pessoas a procurarem o Procon também por conta disso? Eu diria que o fator mais decisivo para levar o consumidor aos Procons é o mau atendimento. Nós podemos dividir dois tipos de mau atendimento. Aquele antes de realizar a venda, onde o vendedor muitas vezes é despreparado, muitas vezes não atende com a cordialidade recomendada àquele consumidor, e ele vai ao Procon, isso é em menor número, ele vai ao Procon para simplesmente dizer olha, fui mal atendido, não gostei da prestação de serviço, em algumas situações até, que o Procon encaminha esse consumidor para entrar na justiça pedindo reparação por danos morais. Mas o que é mais comum a gente ver, Luiz Fernando, é a reclamação que é feita no Procon para reclamar do pós-venda. É aquele consumidor que é prometido para ele mil maravilhas antes de adquirir um produto, e aí qualquer tipo de produto, desde aquele produto, uma TV que você compra na loja no varejo, aquele plano de telefonia que você contrata por telefone, ou uma TV por assinatura. E eu posso afirmar com certeza, o consumidor é muito paciente, porque ele procura a empresa, tenta resolver amigavelmente, tenta buscar aquele próprio vendedor que fez aquela venda para ele, mas muitas vezes ele sequer é atendido. Existe hoje, só para você ter uma ideia do nível que o Estado teve que intervir nessa situação, existe hoje um decreto federal que regulamenta os serviços de atendimento ao consumidor, de empresas prestadoras de serviços públicos. Então, por exemplo, o banco, a TV por assinatura, a seguradora, plano de saúde, todos eles têm um decreto para regulamentar aquele saque. O que é que ele saque? É onde o consumidor tem aquele canal para pedir informações, para reclamar, para pedir algum tipo de orientação. E muitas vezes, a gente sabe disso, ele sequer é atendido. Deveria ser, eu ia falar, o saque deveria ser. E o decreto do saque coloca, inclusive, o termo cordialidade, que deve nortear os saques das empresas. Porque são relatos, e é interessante que as empresas podem monitorar isso, esse problema, pela reclamação do consumidor. Porque a fala do consumidor nas reclamações, ela coloca muito isso. Ela coloca, olha, fui mal atendido, o funcionário mandou eu buscar os meus direitos, já é a terceira vez que eu busco a empresa para resolver, tentei entrar em contato por telefone e não fui atendido, ou quando fui atendido, fui maltratado. Então, o que a gente tem orientado muitas empresas, no estado inteiro, é capacitar esses técnicos, esses colaboradores, inclusive com noções de direito do consumidor. Hoje, grandes empresas de varejo procuram o PROCON, para ministrar palestras para os vendedores, para os gerentes, justamente para isso. Qual é o direito do consumidor? Respeitando isso, já é um bom ponto de partida para esse consumidor voltar. Se ele foi, de alguma forma, lesado, teve alguma dúvida, a empresa resolvendo isso para ele, é um bom caminho para ele retornar. Aconteceu comigo esses dias em uma loja. Eu entrei, a pessoa estava no seu... Olha como é ridículo isso. A pessoa está... Eu fiz até um... Me perdoem que não estava combinado. Mas o diretor ficou louco aqui. Falou, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Está no ar, eu sei. Mas aconteceu isso comigo. Eu entrei em uma loja, a pessoa estava no WhatsApp. Lá ela ficou. E eu fiquei ali. Aí eu falei para ela, escuta, qual é o teu número para eu te ligar? E aí você me atender. Você vê que chega a um ponto que a pessoa perde a noção. O que é isso, Liliane? É falta de treinamento da equipe? Quem é o culpado disso? Eu não sou, como consumidor. Exatamente. Primeiro, a empresa tem que ter normas. Essas normas devem estar inscritas e devem ser ensinadas aos seus funcionários. O uso do celular, a forma de atender, a ética. Então isso deve ser uma norma da empresa e essa norma deve ser passada para o funcionário. Alinhados a isso, a gente também, a empresa, ela deve estar treinando o seu funcionário nas mais diversas áreas da empresa. O conhecimento do produto, o conhecimento do próprio cliente, os perfis de clientes que entram na empresa. Qual é a forma ideal de eu tratar um idoso? É diferente do que eu tratar um adolescente. Isso tudo a gente pode fazer com capacitação e treinamento. Existem casos de demissões por conta do uso do celular no trabalho. Dá justa causa isso ou não? Acredito que a empresa, quando ela estabelece as normas de atendimento, hoje você vê empresas que proíbem o funcionário, inclusive, de utilizar o celular durante o horário de expediente. É vendedores que não podem utilizar o celular. É aquela história, se a família, algum caso, algum problema, liga na loja. Isso. Liga na loja e eu acho que é a melhor coisa. Não existe nada pior do que você tentar ser atendido. Eu vejo isso muito hoje. Eu acho que bem colocado, você colocou muito bem, é um momento de crise que passa hoje o país, a dificuldade para vender. Eu acho que o atendimento é um grande diferencial. E quando a gente vê um consumidor que se desloca da residência dele para ir no Procon, para reclamar do atendimento da empresa, ele não vai ganhar nada com aquilo. Ele simplesmente vai manifestar indignação com o atendimento. Imagina o que ele passou. Exatamente. A gente vê realmente que precisa de uma correção de rumo nessa empresa. Bom, nós temos uma enquete. Pessoas falando sobre essa questão. Roda. Qual a sua opinião sobre o atendimento no comércio em Cuiabá? O atendimento no comércio em Cuiabá, até então, não tem nada a reclamar. Porque até onde nas lojas que eu fui, sou bem atendida. Então, não tem o que reclamar do atendimento do comércio, por enquanto. Depende do lugar. Tem lugar que é um atendimento muito bom e tem lugar que deixa muito a desejar. Por exemplo? Por exemplo, eu fui num lugar ali, agora mesmo, o rapaz só me deu oi. Não me ofereceu nada, deixou eu olhando. Acho que aqui no centro o atendimento é particularmente bom, porque é mais tranquilo que no shopping. Eu gosto bastante de andar por aqui. Você nunca teve problema com atendimento em lojas, em algum tipo de segmento? Olha, não tem muito atendente para atender você pessoalmente. Você mais entra na loja e procura as coisas que você quer, né? Tirando isso, acho que é um atendimento muito bom. Eu gosto, acho bom. Os cuiabãs, na maioria das vezes, são bem receptivos. Eu gosto, eu não tenho problema nenhum, não. É bom, né? Agora com a crise que está, os atendentes estão atendendo mais, porque caiu muito a venda. É bom. Sempre estou por aqui, atendimento bom. Qual a opinião da senhora sobre o atendimento do comércio em Cuiabá? Bom, para mim o comércio está bem, o meu pessoal está atendendo bem. A senhora nunca teve dificuldade nenhuma? Não, para mim não. Nunca teve nenhuma dificuldade. Ah, tem que melhorar muito ainda, né? O atendimento. O que falta melhorar, por exemplo? Olha, ser mais simpático, ter mais os preços para atrair mais os clientes. Olha, depende da loja que você entra. Às vezes a gente entra, vai até o fundo da loja e não é atendido. Eu penso que, como é que você tem tanta crise e tal, mas o atendimento deixa a desejar também. Excelente. Muito bom o atendimento aqui. O pessoal é prestativo, atendo muito bem. Infelizmente eu noto que o comércio tem uma queda, né? O comércio, porque a gente vê nas lojas, a gente entra, muito bem atendido. Estou muito satisfeito, né? Apesar de não ser daqui de Cuiabá, mas... Nós não somos, né? Somos da Paraíba, Paraíba. Eu sou paraibana, de Campina Grande e ali de Natal, Rio Grande do Norte. E qual a opinião da senhora a respeito do atendimento no comércio aqui? Bem, o atendimento, não sei se é por conta da crise, eles estão muito receptivos, eles estão sorridentes, eles estão fazendo tudo para que nós entremos e conseguir vender o peixe deles. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Ali no centro, realmente é assim. Hoje eu estive no centro, eu vou até falar, é a Livraria Paulos, estive na Livraria Paulos. Fui muito bem atendido. Fui em uma outra empresa, até porque o Márcio me encontrou hoje, eu fiquei uma hora praticamente rodando o centro atrás de um produto e fui muito bem atendido. No centro, não sei se as pessoas ali, por conta da concorrência que é muito grande, mas de fato o atendimento ali é muito bom. Já não é a mesma coisa no shopping. Quando você chega em uma loja de shopping, e aí não importa qual shopping, realmente há um diferencial. Vocês recebem isso lá no Procon? Eu queria dar um exemplo aqui de como a gente pode verificar esse bom atendimento aí, como ele faz diferença. Há algum tempo houve uma discussão no cenário de defesa do consumidor do país sobre o pagamento de gorjeta para garçons. A gorjeta para o garçom, o 10% para o garçom. Tem um garçom que o 1% é caro. Isso está hoje pacificado, existe um entendimento hoje, uma nota técnica do Ministério da Justiça que diz o seguinte. A gorjeta, ela é opcional. O 10% tem a natureza de gorjeta, então ela é opcional. O consumidor paga se quiser, se for bem atendido. Então o que a gente verifica hoje em bares, restaurantes? Quando o consumidor é mal atendido, ele se nega a pagar esse 10%. Então isso é um ponto que deve ser observado, a cordialidade desse garçom. Você imagina você, consumidor, que está na sua casa, você vai sair com a sua família, vai para lazer, vai comer uma pizza, vai tomar um choppinho e é mal atendido. Depois ainda querem te cobrar os 10%. Então... É impensável nisso. Então é um ponto que a gente pode dar como exemplo, como faz diferença esse bom atendimento. Você vai para um momento de lazer, quer ser bem tratado, quer curtir com a família e o mau atendimento ali vai gerar um transtorno que pode até terminar mal a sua noite. Olha, nós vamos para um intervalinho, daqui a pouco a gente volta falando sobre isso. Eu vou para um intervalo, a Luzinete mandou o seguinte aqui no Bandzap. Ela falou o seguinte, aconteceu comigo em duas lojas. Uma, a vendedora estava no celular, não atendeu. Na outra, ela olhou para mim, me reparou do pé à cabeça e disse, não tinha roupa para gente gorda. Aí é ruim, né? Aí é ruim. Sobre isso nós vamos comentar no próximo bloco, 12h48. Eu volto já. 12h50, estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre comércio, atendimento, satisfação, insatisfação. E tem um dado interessante, a inadimplência caiu em maio, mas se manteve estável no primeiro semestre. Sinal de tempos de crise. O momento pode ser também muito bom para quem quer renegociar e reestabelecer o crédito. Rodo VT. A inadimplência registrou uma queda considerável nos seis primeiros meses de 2016, mas o que deveria ser comemorado não gera muita euforia no setor comercial. Isso porque apenas em janeiro e maio a inadimplência recuou. Nós tivemos uma redução da inclusão de inadimplentes dentro da base de dados do Serviço de Proteção ao Crédito, do SPC. Em janeiro, relacionado ainda às festas de fim de ano, a inadimplência caiu 0,09%. Em maio, as motivações para esta redução dos inadimplentes têm a ver com datas comemorativas. Na verdade, também o comércio está se reinventando também, criando liquidações, promoções, ferramentas que possam atrair o consumidor. O fato é que neste mês o número de dívidas em atraso caiu 2,26% e o número de consumidores inadimplentes caiu 2,41%. Ou seja, quase 2,5% dos consumidores que estavam inadimplentes renegociaram as dívidas, restabelecendo o crédito. Parte deste resultado vem de uma necessidade do comércio. Ele vem, faz a sua oferta, faz a sua proposta, dá uma entrada, eu posso pagar dessa maneira, dessa forma ou nessas condições. E aí nós vamos analisar que fique bom para o cliente e bom para a empresa. Porque o nosso objetivo é receber e vender novamente. Agora, quem está nesta situação de inadimplência tem a oportunidade de recuperar o crédito. Este é o melhor momento para renegociar as dívidas e voltar a comprar. Mas é importante que ele busca o credor, porque infelizmente existem alguns atravessadores, existem alguns terceiros que prometem coisas absurdas, como retirar o nome do SPC ou algo assim. Na verdade, quem pode retirar o nome do SPC é o próprio credor. Então procure ele, porque ele quer receber. Ele quer receber, ele precisa receber. E você precisa também ter um nome limpo. Então nada melhor do que um bom diálogo, uma boa conversa e tenho certeza que sairão bons negócios também. Olha, essa informação é muito importante. Tem um golpe na praça de pessoas com essa proposta. Olha, eu tiro o seu nome do SPC, do Serasa, eu li... Não vai conseguir. Não vai. Vai gastar um dinheiro à toa, né? Agora nós conversamos aqui no intervalo e a Liliane estava lembrando uma coisa muito interessante. O bom atendimento, geralmente a pessoa compartilha com um pequeno número de pessoas. Isso. Existem pesquisas que apontam que as pessoas, quando elas ficam satisfeitas com o atendimento, geralmente elas comentam de três a cinco pessoas no máximo. De três a cinco. De três a cinco. E as pessoas insatisfeitas, elas falam do mau atendimento para geralmente onze pessoas. Então aí a gente ganha uma proporção muito maior quando entra as redes sociais. Porque a empresa, ela fica com muito mais evidência e essa abrangência, ela torna as proporções que a gente nem imagina. Que é o caso que você citou aqui no início do programa. Mas é interessante que uma empresa que atende mal, você volta dali seis meses e ela já não existe mais. Pois é. O que é importante a empresa? A reclamação, o interessante é que ela não aconteça. Mas já que ela aconteceu, a empresa precisa policiar, ela precisa monitorar essa reclamação. Ela atender a solicitação do cliente e dar o retorno para ele. E acompanhar mês a mês. Se o índice de reclamação está aumentando e tem alguma coisa errada. Então a empresa, ela precisa intervir na situação lá que está ocorrendo para que não aconteça mais. O Procon tem algum acompanhamento nesse sentido? Diversos acompanhamentos. O Procon, ele tem uma preocupação já há uns dez anos aproximadamente de criar indicadores de performance para grandes empresas. Grandes empresas que têm reclamações e volumes significativos. Nós chegamos à conclusão que algumas empresas estavam transformando o Procon em balcão de atendimento dos seus negócios. Você imagina uma empresa, um grande banco, uma grande empresa de telefonia, uma concessionária de serviços de energia elétrica ou de água e esgoto. É normal sim que vai ter problema. É normal. Uma quantidade de milhões de consumidores é normal. O que não é normal é não ter canais eficientes para atendimento ao consumidor. Então tratar assim não. Chegou, vai, tinha empresa que inclusive falava para o próprio consumidor. O consumidor chegava na empresa para reclamar e falava, busca o Procon, que lá a gente atende e reclama. Então o Procon chamou algumas empresas, criou metas para melhorar a performance. E através do contato dos Procons do país inteiro, hoje nós temos aí a ferramenta que é o consumidor.gov. Todo consumidor hoje que vai contratar ou tiver algum tipo de reclamação contra empresas de telefonia, TVs por assinatura, grandes lojas do varejo, ele tem esse site que ele pode comparar a resolução das empresas. TV por assinatura? TV por assinatura também. Qual foi o endereço? www.consumidor.gov.br Inclusive tem aplicativo para celular. Dá até para o celular para você fazer a reclamação. Tem um aplicativo? Tem. Isso facilita, né? É uma plataforma do governo federal monitorada pelos Procons. Facilita muito, Luiz Fernando, muito. Você faz a reclamação ali online, a empresa já recebe imediatamente, ela tem um prazo de até 10 dias para resolver. Está na tela aí. Consumidor.gov.br Exato. E quem avalia a performance da empresa é o próprio consumidor. Então a empresa, ela é monitorada com a concorrente dela. Essas páginas, por exemplo, nas redes sociais como aonde não ir em Cuiabá, e aí tem em todo o Brasil hoje, virou uma coisa comum. Elas ajudam? Bom, sim. Acho que tudo que dá voz ao consumidor é bom. Mas os Procons entenderam a necessidade de ter um canal oficial, que foi esse que foi criado. O Procon, em algumas situações, já agiu também por reclamações em redes sociais. Nós vamos nos lembrar aqui, o ano passado, duas reclamações de dois supermercados diferentes aqui na capital, que viralizaram aí, de má qualidade na prestação de carnes, dos frios ali guardados. Então, isso bombou na internet. Em Facebook, WhatsApp, Twitter. É, teve um pedaço de carne que veio com passageiros, né, juntos. Então, o que é importante hoje? Foi bem falado na entrevista com o representante da CDL, o comércio hoje está tendo que se reinventar. Nós vemos hoje lojas físicas aí no centro de Cuiabá, no shopping, que concorrem com lojas da internet, que por vezes tem preços mais atrativos. Qual que é o diferencial da loja física hoje? É aquele consumidor que quer ser bem atendido, que quer ter um atendimento de qualidade, que quer olhar olho no olho do vendedor, que quer tirar as dúvidas. Esse é o diferencial. Se a empresa não tem isso, não te atende, o vendedor fica no WhatsApp, o vendedor fica lá fazendo outra coisa que não é atender bem, ele vai migrar para outra plataforma. E olha, hoje, lá no centro, passando por um determinado local, viu um cliente perguntando para um atendente, qual a diferença do analógico para o digital? É uma coisa muito simples, né? Mas ele ainda está... Então, o consumidor ainda tem dúvidas básicas, né, Liliana? Então, hoje a gente tem o uso da internet. A internet, as pessoas, quando elas vão procurar as empresas, geralmente elas já têm informações prévias. Então, é um cliente que já está um pouco mais atenado. Mas ele precisa pegar a mercadoria, ver ela de perto como é que ela está... Aliás, existe aquela questão, né? O sinestésico, né? O auditivo. O cliente que pega. O auditivo, que é o cara que quer ouvir a descrição do produto. E o visual. E tem o visual, quer ver. Que quer ver. Então, ela quer experimentar a roupa. E aí é que o atendimento vai fazer, como ele disse, o diferencial. É como a pessoa vai abordar e vai falar, explicar as qualidades e as vantagens de estar comprando ali naquela loja. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença de vocês hoje aqui. Eu acho que essa é uma discussão para a gente repetir em outras oportunidades e trazer a baila. Porque é preciso haver um despertar, né? Em momentos de crise, a gente não pode perder a oportunidade de vender. Então, o atendimento, nesse momento, vai garantir um pouco mais de liquidez para a empresa. O Sebrae tem uma orientação nesse sentido? Se você quer deixar um telefone... Nossa. O Sebrae tem, desde cursos, consultorias, para entender como é que está o processo. Desde vendas, de estoque e do próprio atendimento ao cliente. Então, nós temos aí alguns canais que você pode estar buscando o Sebrae. O primeiro é o nosso 0800, que é 0800 570. 0800 e também o site... 0800 570 0800. 0800, isso. E também temos o nosso site, que é www.mt.sebrae.com.br. Procon? Procon tem três postos de atendimento aqui na capital. A sede na Avenida do CPA, ali, que funciona de manhã e à tarde. Temos uma unidade no Ganha Tempo e uma unidade na Assembleia Legislativa. Além disso, mais 50 unidades de Procon as municipais espalhadas por todo o Estado de Mato Grosso. Telefone para contato 3613 8500. Nós ficamos por aqui. Agradecer a discussão de hoje. Agradecer a sua audiência. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir do meio-dia, com mais um Conexão MT. Vamos encerrar o programa de hoje com imagem do comércio? Vamos lá com imagens do nosso querido comércio. Espero que você faça boas vendas no dia de hoje. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí